Olá pessoal, muito bem, eu sou o Pedro E hoje nesse vídeo Basicamente vamos ver Preços de equipamento de gravação Em dois aplicativos Que são Amazon e Shoptime Beleza? Então, nós temos câmeras Headset, microfone e softbox Mas a gente quer ir para o canal E dar seu like e ativar as minhas associações Beleza? E também Se inscreve e deixa muito like nesse vídeo, por favor Beleza? Deixa muito like Então, gente, basicamente eu estou usando o meu fone Para cá, de som Mas eu consegui ligar aqui, beleza? Muito bom, muito bom o som Se vocês gostarem do som, aí eu tenho que melhorar ainda As coisas aqui, algumas coisas Que eu não quero que apareça esse trambonho aqui tudo Aqui numa câmera Que é meio feio Então, gente Vamos continuar pelas câmeras Porque sem câmera você não grava nada Então, gente Bora lá para as câmeras A primeira câmera Que é essa aqui da Amazon Enfim Que essa aqui é muito, muito boa Tem muito boa a qualidade dela Muito mesmo É claro que ela vai ser cara Para o preço dela Que ela custa É claro R$1.599 É isso mesmo, não é mentira? R$1.599 Na Amazon É claro Eu consegui Duas fotos Doze Iguais Mais uma Mais uma Para o outro lado E uma Doze Entendeu? Aqui ó Vou virar para o outro lado Viu? Viu? Ó Ó Ó Ó Tá aí Viu? Não vou falar Não é explicativo Então Gente Isso aqui É claro Que ele vai ser Caro É claro Que vai ser Meio caro Não é meio Muito caro Muito Muito mesmo caro Porque É Né A qualidade Que ela oferece Para gravar os vídeos Ou fotos Tirar fotos Porque isso aqui é uma câmera de foto Mas tem a Canon C200 Que é uma câmera Para vídeo De cinema Basicamente é a Canon C200 Mas é muito cara Os youtubers preferem essa aqui Não para os iniciantes Mas Melhor Porque é bom para gravar Tem esse negocinho aqui Para Como chama Para Colocar A iluminação Quando você for viajar E é muito bom Então É a qualidade dela Aí tem lente Tem muitas coisas Que a lente é mais cara Que A própria câmera Basicamente Então você Né Basicamente Agora vamos para A Shoptime Mas Beleza Então vamos para a Shoptime Agora mesmo Tu pode ver Sério aqui Shoptime Shoptime Aumentar a tela E Tui Essa câmera Custa Aproximadamente 1689 reais Basicamente Eu falei Que eu consegui A mesma foto Mesmo gravar Ela é muito Muito mais cara Do que a da Amazon Porque Eu já falei A qualidade dela É muito boa Para Não é um preço Absurdo Nossa Esse preço é muito Absurdo Pelo amor de Deus Absurdo Nunca Basicamente Absurdo Nunca Porque Essa aqui É da Shoptime E tem qualquer coisa Na Shoptime Beleza Então A qualidade do som É boa Eu não sei Porque tem Tem essa entradinha aqui Que dá para colocar O microfone Você tem microfone Para colocar Tem muita coisa Ainda Beleza Tentando arrumar Esse microfone Aqui Que eu não estou gostando Se não consumir Beleza Tentando arrumar Esse negócio Aqui ainda Beleza Beleza Não Basicamente Porque A qualidade Que ela oferece É muito Mas muito boa Mas ó Pedro Mas tem câmera De ação Que nem você usa Para gravar os seus vídeos Nessamente eu estou usando Uma câmera de asas Bom Olha a qualidade Que ela oferece Boa É boa Mas não sei Que dá para boa Porque Basicamente o editor Vai mostrar No final do vídeo Al Espera Depois daquela Vai mostrar Algumas fotos Para vocês Beleza E espera No final do vídeo Que vai ter Câmeras Câmeras De ação Beleza Qual é o preço Dela Vai mostrar A foto dela E o preço dela Embaixo Beleza Então agora Vamos lá Então gente Agora vamos Para o Hatta Hatta Vou tirar Isso aqui Tem muita coisa Falando bom Pelo amor de Deus Muita câmera Eu não sou rica Eu não sou rica Então ela vai Tira aqui Vai Tira aqui Então Vai Então Então gente Agora vamos Espera Gente Se você tem um barulho De fundo Tem uns negócios De ruim Tá Então gente Agora vamos para Os Hatsets Basicamente Hatsets Vai ser Penúltimo Porque eu queria Ser microfone Não Vai Hatset Gente Vamos ver Na Amazon Primeiro Gente Esse Hatset Aqui Agora vamos para Os gamers Porque os gamers Estão bons Gente Esse Hatset Custa Aproximadamente 69,99 E basicamente Não é absurdo É absurdo Com a Coisa Bofo Basicamente Eu não estou com Headset Pois O meu headset Está aqui E eu não estou usando Estou usando esse microfone Porque é muito melhor Do que Headset Basicamente Microfone Que isso aqui É bom É bom Basicamente Eu estou tremendo Tudo aqui Para Então Então Gente A gravação Dele É Boa Né O som Dele É Boa Eu não vou Falar Porque eu Estou com Ele Então Mas Eu não estou Com Ele Porque ele Está Ali Então Mas Eu não estou Usando Ele Agora Eu vou Pegar Para Vocês Eu não Sei Por que Estou usando Esse Microfone Nele Ah Não quero Mear Beleza Então Por isso Que eu Estou usando Ele Agora Porque Estou usando Um Fone Do O Lindo Do Do Custa 69 Domino 99 Como eu Já falei Na Amazon Já Da Shoptime Ô meu Deus Que Coisa feia Basicamente Tem detalhes No outro Tem Detalhes Ele tem Mais ou menos Gente Acho que Eu tentei Pegar o mesmo Mesmo Na imagem Entendeu Tentei Porque olha aqui Olha Olha Nossa Meu Então Gente Esse Tamanho 9,7 Então Gente Mas É Bom 7,7 Eu não estou com ele Aqui Mas Na Shoptime Custa 89,90 Reais Não 89,90 Reais 9,90 Gente É Né Amazon Tá mais bonito E tá mais barato Né Né Porque 89,90 Reais 89 Para Para 69 99 Pelo amor de Deus Eu prefiro comprar Pelo amor de Deus Pela coleteiras Meu cara É muito caro Esse troço Não é verdade Gente Não Fala comigo Esse troço É caro pra caramba Né E eu sair do meu microfone Deu ruim Com certeza Mas É caro É caro Mas é muito caro É muito caro Eu tô tirando o microfone aqui Merda Voltei o microfone aqui Então gente Como é bom Que eu não tô com ele aqui Então por isso que eu não compro Eu não Eu não sei que é bom Porque eu não tô com ele Eu não comprei Né Então gente É Visual Desse aqui Tá muito mais bonito Que esse aqui E tá muito mais barato Que esse aqui A Amazon venceu Essa rodada Que nem Da câmera também Venceu Porque A câmera Mais barata Né Porque Nossa Aqui ó 1599 Pra 1689 Basicamente a Amazon Tá venceu De baratite Então gente Agora chegou No microfone Fone de lapela Gente Que eu tenho um aqui Vou mostrar pra vocês Eu não tô com ele agora Porque ele não cabe Entendeu Aí é ruim pra mim Entendeu Mas dá ruim pra mim Vamos abrir Com o microfone Esse meu microfone De lapela Basicamente Ele tá com um rola Lindo Ele tem Mas ele não quer Esse microfone Lá Pela Que eu uso aqui Basicamente Eu uso aqui E gravo os vídeos Quando eu tô em pé Basicamente aqui não funciona Porque eu estou com outro Né Microfone Gente Eu vou endireitar Esse microfone aqui Não Não vai endireitar Não Então gente Vamos para o microfone Gente Microfone Pra Amazon Eu consegui pegar As duas As mesmas imagens Beleza Então tá bom Aqui Igualzinho Assim Essa Esse microfone Lá Pela Custando R$39,90 Basicamente Esse microfone Esse milagre Que eu vou fazer na pedra Você vai ter que usar O seu celular Simplesmente Num gravador De voz E depois você coloca Nos programas Seu Equipamento Seu editor Beleza No seu programa De edição Beleza No meu caso É o vídeo show Que eu coloco aqui E coloco aqui Bom, muito bom É isso que vocês vão ver Esses aqui Já vem Num aplicativo Aí eu transfiro No meu celular E junto tudo Mas algumas vezes Eu já junto Pelo computador E pronto Final É pronto Então gente Esse aqui É bom É bom Porque eu já gravei Vários vídeos com ele E é bom É bom Muito bom Mas Vocês têm que ter Esse adaptadorzinho Aqui Esse adaptadorzinho Porque gente Esse adaptadorzinho Permite que você ligue No seu Não No gravador Até que não Eu nunca liguei No computador Porque eu não consegui Não funciona Gente Não funciona No computador E não funciona Beleza Não Mas não Não quer Funciona Mas se eu ligar No computador agora Eu tô com medo Porque não vai funcionar Eu vou ficar sem Eu vou ficar sem voz Mas eu vou mostrar Pra vocês Isso aqui Erro Erro Gente Eu vou Mirar aqui Gente Já volto E Com esse Homem que eu Falei Lapela Beleza Ai Que lindo Então gente Vocês viram Ou funcionou Ou não funcionou Com certeza Funcionou Ou não funcionou Não sei Eu vou colocar Legenda Pra vocês Pra vocês Verem Que eu falei Porque não deu pra ver nada Então É bom Não No computador Não Melhor Esse aqui Eu usei esse aqui Gente Então Mas você vai ter que usar Um gravador Ou um celular Ou um aplicativo De gravação Ai depois você vai Não Gravação de vídeo Não Gravação de áudio Acabação de áudio Ai você junta No teu vídeo Beleza Ai fica bom Ai o som fica bom Tudo bom Beleza Gente Tem que voltar aqui do lado Então gente Agora Vamos para Para A Shoptime Shoptime Agora Na Shoptime De novo Aqui Porque Vai ter duas Shoptime Porque Vai ser a da câmera Eu não consegui achar Na Amazon Porque Eu não achei Não achei Gente Eu não achei Igual Não Mas eu não achei No mesmo tipo Entendeu No mesmo Na mesma marca Não Então Não achei Da mesma marca Não achei Da mesma coisa Toda única Então gente Agora vamos para A Shoptime Esse aqui Vocês estão vendo Que eu consegui A mesma imagem Tá meio Pixelado Porque tem Muito pixel Nesse negócio Então Eu estou Falando Então gente Isso aqui custa Na Shoptime R$ 49,89 É isso mesmo Por apenas R$ 49,89 É isso mesmo Gente É muito caro Caramba Mas Né O outro Gente Que nós vimos R$ 49,90 Eu tinha R$ 49,89 Cara Esse barato Não Não Só para rir Mas gente Para isso Isso aqui Né Gente Esse preço Aqui É bom É Né Mas você vai vir Só esse microfone Aqui Não vem esse conjunto Todo aqui Bonitinho Só vai vir Só o microfone Gente Só vai vir Só o microfone Aqui Nossa Cara Não vai vir Esse conjuntinho Aqui Não vai vir Só o conjuntinho Vai vir Só Só Esse microfone Só o microfone Só vem a caixinha Então não vem caixinha Vem no plástico Não é Não na caixa Vem Bota Caxinha Não sei Então gente Né Muito absurdo Para esse preço Eu achei Muito caro E o barato Não tem Não tem Não tem barato Então gente Agora Vamos Para o Microfone Para a câmera A câmera Que nós estávamos Vendo de fotografia Beleza Que é esse aqui Basicamente Isso aqui é um microfone Muito melhor Muito mesmo Que é Para Esse aqui Gente Vou mostrar aqui Um setinho Para vocês Muito bonitinho Beleza Aqui Setenta Cada setenta Tem a bonita Então gente Isso aqui Que vocês Estão vendo Isso aqui Que vocês estão vendo É Onde Vamos dizer É Isso aqui É tipo Um negócio Bluetooth Que você Isso aqui É tipo Um negócio Bluetooth Que você coloca No seu Na sua câmera E vê Ou Coloca no seu Sua blusa Por dentro Se você quiser Coloca por fora Porque eu acho De colocar por fora Tá legal Então Mas Esse aqui É muito melhor Porque tem Muito boa qualidade Que essa aqui Puxa 455 Reais 455 Reais Cara 455 Reais Gente Isso aqui É por sua Produção Ou 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 Essa aqui É por sua Produção Ou 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 Gente Muito caro Esse negócio É muito caro Mas é bom Eu não sei Basicamente É bom É bom Mas não é ruim É ruim Mas Colocar um Pretinho Que bonito Para vocês Né Né Preto Preto é bonito Todo mundo achar feio Então gente Agora vamos Chegar aqui Gente Agora vamos para A softbox Que é a última Né É a última Faz atenção Eu tô sem produção Hoje gente Aqui tá Então gente Agora vamos para A softbox Essa aqui Eu consegui Igual Igualzinho A mesma imagem Beleza Vamos lá Visualizar Os dois Essa aqui Eu não sei Qual que é É Shoptime não Shoptime não Ela tá nos animando Hoje Gente Na Amazon A softbox Que eu tô usando aqui Agora Que eu tô usando A softbox Para ver Agora esse vídeo Que custa 338 Não 39,99 É Acordando Nessa iluminação Vocês estão vendo Que é boa Mas tá aqui O que eu tô dando Sobre mim Aí Não é aqui Para mim Mas eu tenho que Trazer Colocar Uma aqui do lado E outra aqui do outro Aí vem As iluminações Do meu rosto Eu tô planejando Aqui ainda Compensando Com pressas Segundo Porque eu vou ter Chroma aqui Então Chroma aqui Precisa de muito Mas muita iluminação Eu tô planejando Chroma aqui Já Então gente Agora mesmo Como vocês estão vendo Né Isso aqui é meio Muito caro Né Muito caro Né Mas Não sei Se é com lâmpada Olha com lâmpada Se Se for com lâmpada Editor vai colocar aqui embaixo Beleza Aqui ó Vai se ver aqui ó Com lâmpada O editor vai colocar aqui ó Não vou mostrar pra vocês Porque é muito Tarde que vocês estão vendo aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui O editor vai colocar Aqui ó Tá Coloca aqui Ó O editor vai colocar aqui Beleza O editor vai colocar Aqui ó Se tem Lâmpada Vem com lâmpada Vem com lâmpada De novo O editor vai ter que colocar Depois no outro Então gente Isso aqui custa 339,99 Beleza Essa aqui é da Shoptime Que custa 299,99 reais Reales 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 Então olha aqui ó Até ele vai escrever O negócio aqui ó Aleluia 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 Isso aqui foi barato Então gente No último 299 reais Fica muito barato Então Bom Então gente Então gente Equipamentos não são baratos Resumindo Equipamentos aqui De qualquer aplicativo De qualquer coisa São caros Beleza Vou É caro É caro É muito caro Memo Muito caro Basicamente É muito caro Muito mesmo Eu não esperava esse preço Mas Né Foi isso Basicamente Esse microfone aqui Não foi tão caro Eu comprei Não vou dar Ficidade Para o aplicativo Gente Não estou sendo Passou assinado Para gravar esse vídeo Eu Tá Não estou sendo Beleza E é Assistei vocês Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É claro Que esses aplicativos São muito Caros mesmo Porque a Qualidade da câmera É muito cara A qualidade De todos os aplicativos Todos os Itens Né Todos os equipamentos São caros Para ser um youtuber É muito caro Basicamente É muito caro Para ser um youtuber Tem que comprar lâmpada Tem que comprar lâmpada Não sei Por que lâmpada Tem que comprar lâmpada Também Para só filmar Então Gente É claro Que agora está lento Porque no momento Tem muita tela Hoje não ganhei a tela Agora Bom Agora a tela Ficou boa Viu A tela Gente Agora O som está bom Gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O som ficou bom Gente Eu acho que sim Depois na programação De tudo isso Eu até que posso Dar uma melhorada No som Claro né Se ficou ruim Claro Ou qual a legenda Também É ruim mesmo Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não gostou Deixa o like Abaixo do canal E ativem as suas aplicações E até o próximo vídeo Tchau